Meu Deus do céu, que demora, hein? Vai logo! Tá indo! E a gente vai acabar com esse minério! Tá, vamos lá, vamos continuar o nosso turno aqui, porque a gente precisa saber coisas importantes sobre isso aqui. Vamos pegar todos esses minérios, pra gente levar isso aqui. Mas onde que a gente vai acabar chegando nesse lugar, me conta? Ah, então, o meu objetivo é chegar numa outra ilha bem grande, né? Ah, tá. Ih, coitado, vai ser difícil, viu, meu filho? Por quê? Porque aqui é muito, muito, muito longe de qualquer outro lugar. Ah, mas quem falou que o nosso turno vai ser só isso aqui? Hum, então tá bom, então, se você tá falando, né? Eu sou o rei agora. Tá bom, rei, você que manda! Ai, gostei. Até que eu tô gostando de brincar de ser rei. É, só brincando, né? Porque a gente sabe que você é um rei de mentira. Ah, não, eu sou um rei de verdade. Não, você é um rei mentiroso. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Vocês três vão ficar tomando conta aqui do túnel, tá? Se alguém vir aqui, vocês mandem embora. Claro, mas quem vai vir aqui? Não sei, se alguém vir. Ok, combinado, mas você vai ir aonde? Ah, eu vou esquentar todos esses minérios que a gente conseguiu aqui. Tudo bem, então, pode ir. Tá, beleza, vamos lá, gente. Vamos esquentar todos esses minérios. Eu consegui bastante minério diferente com a ajuda das sereias. É muito bom ser rei, que agora eu tenho as servas que me ajudam, né? Então, eu vou conseguir fazer todos os meus objetivos bem rápido. Vamos lá. Aí, deixa eu fechar aqui pra nenhuma delas desconfiar disso. Aí, beleza. Tá, aqui os minérios já foram todos esquentados. Tem bastante ferro, vou pôr mais. Tem bastante carvão também, tô colocando mais. E é isso aí, cara. Vou fazer bastante tocha também aqui. Aí, pra gente continuar mineirando depois. Mas tem bastante coisa aqui pra tá evoluindo, né? Tá, parece que tá todo mundo bem aqui. Parece que não tem nada diferente. Tão todos aqui cercando a ilha. Tudo sob controle. Caramba, até que podia, sei lá, um barco de piratas aparecer agora pra começar a enfrentar essas sereias malignas. Sei lá, alguma coisa do tipo pra conseguir dar um tcham aqui nessa ilha, né? Porque elas estão muito proprietárias. Elas estão mandando demais aqui, então não é bom. Seria muito melhor se tivesse alguma coisa pra lutar contra elas. Talvez essa coisa seja eu, né? É um barco que acabou de chegar aqui. Vai. Tá, 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 tá. O que você tá fazendo aqui, Clara? Ah, te encontrei! Como assim, vida? Onde você estava? Meu Deus do céu! E aí, a Júlia estava me procurando em todo lugar! Hum! Onde você estava esse tempo todo, meu filho? E cadê a Júlia? Ela estava aqui até agora, Júlia. Acho que ela se transformou em sereia maligna. É, também tô achando. Meu Deus, deixa eu ver. Júlia, você tá aqui? Você pode tirar a fantasia. Pode tirar a vida. A gente já sabe que a gente tá aqui. Ah, tá. Ela não tem cauda, né? É ela, então. É, ela tá fantasiada. Ah, vocês duas estavam fantasiadas. Sim, a gente tava sentindo todas as nossas fantasiadas. Tá, claro. Volta pra cá. Por que? Eu não posso ir aí. Claro que não. Olha o tanto de sereia maligna que tem aqui. Essa daqui talvez nem deve estar escutando nós. Mas beleza, ó. Fala, fala. Tem que tomar muito cuidado. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês vão cavar por aqui, ó. E vão entrar dentro do buraco que tem aqui embaixo, tá? Você quer esconder a gente, né? Não, é sério. Antes que matam você. Vai logo. Bonitinho. Deixa eu cavar aqui desse outro lado pra conseguir chegar nela também. Tá, beleza. Vamos lá. Aí. Nossa, caiu tudo aqui. Cuidado. Tem logo, claro. Vai logo. Pera, deixa eu tampar lá em cima, né? Senão vai cair tudo a terra aqui. Tá, tampa tudo isso daí. Vou ter que tampar a água aqui. Pera aí. Coloca a do Júlia pra dentro. Calma, a Júlia tá confusa. Ela não sabe onde ela tá, essa maluca. Eu vou ter que fazer um lugar escondido aqui pra elas ficarem. Pra rainha também não descobrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse bem aqui. Aí eu vou deixá-la daqui nesse buraquinho aqui. Pelo menos quando a rainha vir, eu consigo fazer isso aqui e ninguém sabe onde vocês estão, tá? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Agora você quer... Até onde você nem queria a gente por perto? Agora você quer... Tá, tá. Mas eu tô... Eu tô... Sabia que tudo isso aqui é culpa de vocês, né? Ah, meu filho, a gente prendeu você na nossa ilha. Você que quis fugir, o problema é teu. Eu não quis fugir. É... Eu quis. Então, pronto. Fechou, lacrou, combinou. Não, não combinou nada. Quem que vai querer viver a vida inteira numa ilha? Claro que eu queria fugir. Ah, eu queria. E se fosse pra viver beijando você, só que você não quer beijar os outros? Quer ficar fazendo graça? Não, ele não já chega. A gente é ex-namorado. Ei! Tá bom, não vou nem discutir. Ei, se ex fosse bom... Era atual. Então, então vocês não são. Não precisa jogar na cara também, né? Você vai ver só. Ó, mas é o seguinte. Já que a gente já tá encrencado nessa aqui... Ah. E vocês vieram pra me salvar? Então vocês vão ter que me salvar de verdade. A gente precisa de um plano. Tá bom, o plano é... Vamos embora, ué. Eu tenho bote e posso levar você embora. Não, não é simples. A gente tá contra as sereias malvadas. Elas são sereias. Elas nadam no mar mais rápido que o bote. Minha filha, se eu já tiver uma poçãozinha de levitação nelas, voam tudo. Imagina que legal. É, depois as outras sereias, minha filha. Ai, nossa, você é muito complicada, hein? Nossa, nada te agrada. Ó, vamos fazer o seguinte. Entram vocês duas aqui dentro desse buraco. Ah, não, eu não quero. Vai, vai logo. Não quero. Logo, Clara. Para de fazer birra. Eu não quero, não dote. Vai logo. Ai, vamos, Julia. Vai, cara. Ó, eu tô fazendo um túnel aqui pra outra ilha, mas se eu colocar vocês ali, tem sereias lá dentro também. Ai, meu Deus do céu. Coisa chata. Então esse buraco aqui é de vocês, vocês vai salvar, tá? Tá bom, então. Vocês vão inventar coisas aí pra conseguir fugir. Eu também tô inventando. Vamos lá. Ei, rei. A rainha falou que como você agora é nosso rei, você vai ter que fazer umas obrigações. Ah, que tipo de obrigações? Você vai ter que suprir as obrigações de nos beijar. E agora a gente vai fazer isso. Amiga, segura ele. Ah, tá louco, menina? Eu sou seu rei. Me respeita. Não, você não é meu rei. Tanto assim, você é meu rei pra beijo. Vai. Um, dois, três e... Ah, não acredita. Que que é isso? Não, você invocou o poder da ex-namorada Flareza. Quem que é essas loucas? Ei, sereias, pegam ela. Não vai pegar não, porque eu vou jogar isso aqui em você. Toma, na sua cabeça. Olha. Essa Clara é louca e a sereias também são loucas, gente. Vai beijar o meu ex-namorado e você tá achando que a boca dele é o quê? Clara, Clara. Vamos de boiro. Minha. Ai, Clara. Fala. Foge você, a Julia logo pra aquela ilha ali do lado. Vai logo. Ah, vocês vão ver só. Nós vamos voltar. Julia, vamos? Deixa eu pegar a outra Julia que tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Que demora, hein? Vai logo. Tá indo. E a gente vai acabar com essas meninas. Onde surgiu esses tribofus? Tribofus? Boca de boeira. Você vai ver só a boca fininha. Vai logo, vai logo, Clara. Pra outra ilha lá. Meu Deus. Essa menina parece um submarino. Ela... Nossa, tá toda loucora andando mais. Beleza. Quem que é essas daí, Vidote? Ah... É minhas ex-namoradas. Ela tem um pouquinho de problema de cabeça. Elas vieram aqui, mas eu já mandei elas embora. Você viu, né? Acho melhor nem contar pra rainha. Ah, será que a gente não conta? Vamos pensar ainda. Ah, tá. A breve a rainha tá aqui. Então tem que tomar cuidado. Tem que fechar aqui esse buraco. Era pra ela ficar quieta aqui. A gente ia conseguir evoluir bastante. Mas não, a Clara sempre age impulsiva, né? Tomara que essa rainha não vem logo, cara. Porque olha... Senão eu tô muito encrencado se essas meninas contar. Tem que esperá-las esquecer. E assim, eu vou tentar chamar a atenção delas de outra forma. Pescando, né? Vou tentar chamar a atenção delas de outra forma. Pra elas contar isso daí, olha que a rainha vem. Ah, o peixe dançarino! Vamos dançar o peixe dançarino. Lá, 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 lá. Cair na água, você nem olha só. Dê risada de mim, por favor. Conta pra rainha. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar que elas contem pra rainha, né? Porque é o que eu quero agora no momento. Conta pra rainha. Conta pra rainha. Ah, aham. Mas pode que a rainha não vem. Tá, vocês viram lá? Caí na água. Meu espaço feito na água. Entendeu? Vocês têm que tomar muito cuidado. Porque eu sou o rei da água, entendeu? Ah! Parece que alguma coisa aconteceu aqui enquanto eu estava fora. Ai, eu acho que a rainha voltou, cara. Ai, cadê a rainha? Contem pra rainha, contem pra rainha que eu caí na água. Enquanto eu estava pescando. Parece que alguma coisa aconteceu enquanto eu estava fora, senhorzinho. Ai, é. Eu caí na água lá enquanto eu estava pescando. Ah, entendi. E o que mais? Pode ir falando. Vou perguntar lá pra ser isso. Eu já perguntei. Parece que alguém te beijou além de mim. É, foi essa seria aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver. Nossa, o dedo duro. Aqui, ó. Foi ela? Foi. Foi você que beijou ele? X9, X9. Então agora você vai provar o poder da maldição da caveira. Olha bem aqui, seu rei, pra você aprender a fazer igual, tá bom? Com as suas servas que fazem coisas ruins com você. Tá bom, vou pescar um peixe. Olha só, você tá vendo essa caveira aqui? Vou pescar um peixe. Vai, pesca o peixe. Você quer ver? Pesquei o peixe. Ai, ai, ela tá batendo, moça. Viu? É isso que dá. Você não pode confiar nelas. Corre. Ai, meu Deus. O que eu fui pescar esse peixe? Eu preciso acabar com ela agora. Vai, Seria. Agora você vai sumir. Um, dois, três e... Ai, eu não consigo pegar ela. Ela tá muito raivosa. Ai, pera. Cuidado, eu não peguei ela. Peguei. Pronto, pesquei um peixe. Ai, tá vindo outra brava ali, ó. Cadê? Vocês estão se revoltando contra a rainha. Vocês vão sumir todas? Essas duas. Uma me segurou e a Altair beijou. Ah, é? Então é muito bom saber disso. Pronto, agora elas estão mortas. É, agora deu um jeito nela. Ufa, ainda bem que não contaram. E agora você guarda isso, tá bom? Tá bom, pode deixar. E aí